Nesse vídeo eu vou falar sobre a capa de telefone que cabe no Samsung Note 10 Então aqui está, essa parte aqui é a parte que vai na frente E a outra é a capa de trás Você vê as cores que eles chamam de marble, marmorizado As cores que vem nele são rosa, branco, cinza e rosa ouro É lindo E como eu mostrei antes, a capa não vem com protetor de tela Então eu comprei esse aqui que vem com dois protetores E é isso aí, como você vê, vem em quatro cores diferentes Obrigada por ter assistido, inscreva-se, aperte o sininho, curte, deixe seu comentário e comparte com seus amigos Te vejo no próximo vídeo